Sabina já tá chegando aqui, tem virada do tempo no sul do país após vários dias de calor. A gente viu Porto Alegre ontem, né? 35 graus. 35 graus, quase igual Teresina, né? Exato. Acabou? Acabou, Covalier, que tem frente fria nesse momento no sul do Rio Grande do Sul, avançando pelo estado. Ela vai trazer temporal tanto pro Rio Grande do Sul como pra Santa Catarina, tá? Vamos pra Caxias do Sul já na sua tela. Imagens ao vivo, hoje 27 de máxima e 20 milímetros de chuva. Pode chover a qualquer hora, tá? Mas o grosso dela vem à tarde. Ontem, onde foram registrados os maiores volumes de chuva? A gente tem destaque aqui pro Rio de Janeiro. Três rios com 81 milímetros, Paranapoema no Paraná com 74, Cambuci também no Rio de Janeiro com 7,3 e Taperuna no Rio com 60 milímetros. E hoje é 12 de dezembro, né? Até agora, vamos saber quanto que já choveu em algumas capitais do país? Fico na previsão do tempo. Quase esqueci. Não, eu sabia, não andou. Você na capital paulista também não esqueça do guarda-chuva, tá? E a chuva engrossa principalmente à tarde por causa da combinação de calor e umidade. Lembra que a gente falou do cavado que estava aqui em São Paulo desde o começo da semana? Pois é, continua aqui provocando uma bagunça. Rio de Janeiro com previsão de bastante chuva, inclusive. Temporais, então nós já alertamos pra essas regiões. Atenção você que está em Goiás e na divisa com o Mato Grosso do Sul. Mas em todas as áreas em verde, hoje o César, meteorologista nosso, falou, Sabina, alerta o pessoal que em todas as áreas em verde aqui do mapa tem previsão de chuva forte, tá? Tempo firme hoje, nós só vamos encontrar do norte de Minas pra cima em direção ao nordeste. Vamos às mínimas e às máximas? Como é que o dia começa? Já abafado, olha, em Manaus com 25 de mínima, 24 em Macapá, São Luís também. Então temperaturas mínimas aí no nordeste e norte do país já elevadas pra 6, 7 horas da manhã, né? No centro-sul, 19 aqui pra capital paulista, 21 pro Rio, 22 pra Vitória, 17 Curitiba, 22 também para Porto Alegre. E já que a gente falou de nordeste, vamos dar um pulinho em Feira de Santana, Covalique. Bora ver. Máximas, nós já mostramos, vamos até elas? Agora aqui. Máximas pelo país, 29 na capital paulista, fica abafado, é a tal da pré-frontal, que amanhã tem frente fria pra cá. 33 no Rio com chuva o dia todo, 24, 34 pra você que está em Vitória, 29 em Brasília, 33 em Cuiabá, 30 em Rio Branco. Mas esse é só o nosso primeiro bate-papo, daqui a pouquinho tem muito mais, tá? Tá combinado, ela já volta, tá, gente? Sabina, já está aqui, será mais um dia de calor pelo país? É verão chegando, né? Verão bateu na porta, né, Covalique? Com a aproximação do verão, as temperaturas estão cada vez mais altas, de fato, e a sensação de abafamento também, né? Ainda que com aquela chuva, por exemplo, nós que estamos aqui na capital paulista, mesmo com a chuva de ontem, estava abafado, né? Isso é de norte a sul do país. Ontem, nós falamos, diga, que você ia me falar. Não, eu ia dizer que é a pior coisa que tem, porque você põe a capa e fica morrendo de calor. Ah, é, aquela sensação de abafamento. Tá chovendo, tem que botar a capa, aí você fica morrendo de calor. Mas tudo bem, vamos que vamos. Ontem a gente também destacou aqui no Hora 1, você que estava com a gente, lembra, né? De umidade do ar, de norte a sul, caindo principalmente no nordeste e sul do país. Ela caiu mesmo, ficou em 10% do pão de açúcar na boas. É, Canguçu no Rio Grande do Sul, 12%. Teutônia também, cidade gaúcha com 15%. Jaguarão com 18% e Umburanas na Bahia com 16%. Veja só. Muito baixa, né, Kovalik? É uma secura total. Em vários lugares do país, né? No nordeste, sul. Isso. Hoje, já dá uma diminuída no sul por conta da frente fria, né? Que está chegando. Mas será mais um dia de umidade baixa no nordeste. Dá só uma olhada, olha. Em Cruzeta, Rio Grande do Norte, deve ficar em torno de 25%. 20% em Serra Talhada, Pernambuco e 25% também em Mucu G, na Bahia. Atenção, muita água, evite atividade ao ar livre nos horários de pico do sol. Não esqueça do protetor solar, falamos disso ontem, né, Kovalik? Isso. Super importante. Vamos direto para Salvador? Vamos ver. Dormir ou acordando com a gente, né, Kovalik? E vamos ver, olha, os destaques agora com risco de temporal. Então, todo o estado do Rio de Janeiro, atenção, porque ontem a prefeitura já emitiu um alerta, tá? A cidade em estágio de alerta. Hoje, a gente vai monitorar essa situação. Atenção, região serrana do Rio, já choveu muito forte ontem e hoje isso deve se repetir. Em São Paulo, tem pancadas principalmente à tarde. Região de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte, também contemporais. Goiás, também, e na divisa com o Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, o problema é o cavado, que não sai, sabe? Ele encostou em São Paulo e fica aqui trazendo essa chuva. E amanhã ainda tem frente fria no meio do caminho. Alguns volumes de chuva importantes para hoje. A gente vai mostrar aqui, olha. Por milímetros. Vamos direto para Brasília? Bora ver. 29 graus hoje de máxima, ainda bem escura, a gente sabe que ela demora a amanhecer e tem previsão de chuva à tarde e à noite, Kovalik. Tá bom. É isso por enquanto. Então tá, Sabina já volta daqui um pouquinho. Ah, deixa eu só contar um negócio. Fala, conta. O Jair, o nome dele. Bom, tem um colega nosso que fica aqui com o Hora 1 todos os dias, está falando que em Juiz de Fora, atenção, já está caindo um pé d'água. Então agora, às 4h43, você que está em Juiz de Fora. Vamos acompanhar isso, você que está em Juiz de Fora, manda para a gente o que você tiver, informação, qualquer material e a gente vai ficar de olho nisso, porque isso é realmente muito importante. Isso, ele mandou dois recados, por isso que eu me lembrei agora. Até já. Tá bem, tá bem.